Eu tinha um sonho, e realizamos. Esse vídeo é especial, trata-se de um boxe. Mas antes, eu quero te contar uma história. Tudo tem um início. Absolutamente, tudo tem um início. E com a gente? Ah, e com a gente não foi diferente. Salve, salve, galera do YouTube. Hoje, a gente foi convidado pra reagir ao vídeo. Uou! Salve, meus gangsters favoritos. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Joel. Salve, salve, galerinha. Quem fala é o Wellington. E aqui é o Joel. Vamos dizer que vocês já viram no vídeo anterior, em ritmo de... De semestre. Somos o Canal Periódico. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. Aqueles caras que copiam o Janela da Rua, sabe? Ou o casal mais lindo do YouTube. Os urubus do like. Os dois homens mais sexy da cena. De acordo com a revista Caça e Pesca. Ó, há quem afirme piamente que começamos bem antes disso. E que tem vídeos perdidos do Joel e do El primitivos. Mas isso eu não posso confirmar. São só boatos. Chegar até aqui, meus amigos, não foi fácil. E o suor já tá batendo. A gente não é pouco, não. Claquete! Caraca, mas... Não, chama o primeiro. Caraca, mas... Não, chama o primeiro. Não dá mais sorte. Beleza? Vamos lá. Mas é como diz aquele ditado, né? A vida só é mole pra quem... A vida só é mole pra quem tiver dura? Hum. Oxi. Ah, tá. A vida só é dura pra quem é mole. É um ditado popular que tem aí. A gente fez várias gambiarras. Depois da gente dar PT em dois notebooks, aos poucos, as coisas foram se ajeitando. A gente comprou dois fones, nosso primeiro microfone, uma webcam, duas cadeiras, e o tão sonhado PC. Tá aqui o bichão. Agora como é que a gente... Tira. É tirar ele. Também de puxar aqui, então... A gente vai fazer aqui em cima da cama, bro. E continuamos a produzir vídeos e começamos também a fazer live. Sim, gente. A gente faz live. Nossa! Nossa senhora! Caramba, velho! Tá. E o que nos motiva a estar aqui todos os dias? Dinheiro, meus amigos. Muito dinheiro! É, eu me perdi um pouco aqui. Nada disso aconteceria ou faria sentido se você não estivesse aqui. Parado. E pensando aqui... Lembro do meu início que ninguém queria me ajudar. Falava menos, essa invenção não vai virar. E olha só, nós já tivamos 80k. Avisa pros invejosos que esse mundo eu vou dominar. Vou dominar. Avisa que eu vou dominar. É que às vezes parece arrogante esse meu jeito de ser e o que. Mas se tu me visse na minha realidade tu iria entender o porquê. Eu não posso vacilar. É que tem muita gente esperando porque eu não posso errar. A cada passo que dou eu ainda me lembro. O quanto foi difícil conquistar o que eu tô tendo. No começo foi foda, não tinha equipamento. Mas algo me dizia que eu aos poucos que se vai descer. Vocês são nossa força motriz. Que sempre estão aqui. Assistindo os vídeos e deixando o like. Como é que é? Tu ainda não deixou o like? Ah, seu vagabundo. Mas sério. Você é importante. Obrigado. E amamos cada um de vocês. Tá, gente. Mas então... Por que periódico? Ó, a resposta quebra expectativas. Afinal de contas, não tem um significado foda. Simplesmente surgiu e ficou. Eu vi esse nome em uma série. Periódico é jornal em espanhol. Periódico... Porque periodicamente tínhamos a vontade de criar um canal. Então é isso. Simplesmente periódico. Se for pra desistir, desista de ser fraco. Se você tem um sonho, lute e persista até conquistá-lo. Canal periódico. Ah, mas vamos deixar de baboseira e vamos ver esse unboxing aí. Foi isso que tava querendo que chegasse há muito tempo, né? Mas como vocês sabem, a gente tá perto dos 200k. 200k. E a gente nunca recebeu a placa de 100k, né? Isso. Muito tempo tentando. Infelizmente a gente não conseguia porque no começo do canal a gente teve um problema. A gente recebeu um strike. A gente tomou um strike lá. A gente não entendia direito o algoritmo do YouTube nem nada e acabou tomando e tomando um aviso permanente. Vou botar de chorar. E esse aviso, pô, ficou pro nosso canal por muito tempo. A gente bateu 100k, não conseguia. A gente conseguiu finalmente se livrar desse 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 aviso permanente. Só que mesmo assim o YouTube não entregava a placa de jeito nenhum. Libera aí, YouTube. Libera aí, pô. Tomamos um strike por engano do YouTube. Inclusive eles retiraram no outro dia esse strike. O que atrapalhou também e a gente não recebia a placa. Entrei em contato com o suporte, né? Uma vez. Fui atendido até por uma mina lá e tal. Ela simplesmente fez o mesmo processo que eu fazia, né? Ali pra ver se o YouTube dava a placa ou não. Fui negado de novo e pronto. Só disse que não tinha como resolver e tal. Aí, aí, esse mês, foi esse mês ainda, né? Foi. Foi esse mês ainda. Eu entrei em contato com outra atendente. Conversei com ele. Ele fez esse processo. Foi negado. Aí eu expliquei pra ele, pô, nosso canal já tem quatro anos. Ele chegou a falar hoje. Nosso canal já tem quatro anos. A gente sempre quis ter uma bicha dessa. Por favor, ajuda nós. Ajuda nós. Aí o cara se compadeceu. Foi, mano. Aí eu falei, pô, nosso canal tem quatro anos. Posto vídeo todo dia. Desde então. Já tem tantas já usamos tantos inscritos e nunca recebeu essa placa. Aí o cara lá, bom coração que era. É Deus, cara. É Deus, é Deus. É Deus, cara. É Deus, tocando no coração na vida de todo mundo. E você também. Eu espero que ele toque pra você mandar um pix aqui, tá bom? Me enviaram, fizeram análise aí. Foram liberados. Liberaram e a placa finalmente chegou, cara. Pô, cordia. Foi rápido, cara. Olha só. Foi rápido, né? O Jair vai pegar aqui. Tá perto dele. Família, eu... 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 Você não tem o que falar, tá bom? Pra quem tá ligado, tá ligado, mano. A gente já tinha perco as esperanças, tá ligado? Porque a gente tinha... Não pode aparecer esse lado? A gente já tinha pedido... É só isso. Outras vezes e não tinha dado certo, tá ligado? Eu mesmo já tinha, tipo assim, perdido as esperanças. Cara, tá aqui, ó. Era meu fã de coração, pô. Era meu sonho eu ter uma placa dessa, tá ligado? Porque realmente é... Isso aqui mostra o fruto do teu trabalho, do teu esforço ali, entendeu? Então, tipo assim, você ter uma placa daquelas, tipo, com o nome lá do teu canal, cara, isso é... Não tem nem como descrever, tá ligado? E agora a gente tem ela, cara. Então, tipo... Pô, que isso, cara? Cara, realmente quando tu entra no YouTube, uma das principais coisas que tu deseja é isso aqui, tá ligado? Não é só a questão de... Ah, quando tu chega aos 100K e não recebe a placa, fica um vazio, tá ligado? Não tá completo. É, cara. É como se você não tivesse batido aí 100K. Isso, cara. Realmente é muito triste. A gente já conversou com outros canais que não tem placa, né? Por postar alguns conteúdos que não tiveram. Mas bora ver, né? Eu vou abrir ela aqui pra vocês. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, família. Ó, ó, ó. Pega aí, Jó. Pega aí, Fio. Como é que abre, família? Como é que abre? Eu não sei. Rapaz, bem empacotado. Eita, rapaz. Rasgou. Vamos abrir, vamos abrir. Rasgou. Puxa aí, Jó. Puxa aí. Puxa a tampa aí. Olha, velho. Olha. Olha, olha. Olha. Família, a gente tem umas espuminha. Espuminha pra proteger, olha. Nossa, eu não acredito nada. Não, eu não acredito. Ó, que legal, cara. Pô, que da hora. Um papelzinho. Ele tem um ticketzinho. Vamos ver aqui o que é que tem. Um gratulinho, não sei o que, não sei o que lá. Esse aqui eu não vou ler, não. Eu vou, a carta eu vou ver. Essa aqui, tem que ler. Cara, isso aqui é uma carta do YouTube. Cara. Tem que vir Epica. Tem que vir Epica e ver o Epica, cara. Ah, que isso, cara. Olha, olha o que tá escrito, cara. Eu acho que é assim, tá? A tradução, família. Do you remember your first subscribe? Tipo, eu acho que é, deve ser, você lembra do seu primeiro inscrito, né? É que eu não sei inglês pra mim, não, meu Deus. Definitely remember your 100.000 subscribers. Ele falou assim, vou traduzir. Ele falou assim, olha. Você pode já não lembrar do primeiro. Você já não pode lembrar do centésimo. Você não pode, você já pode ter até esquecido dos mil seguidores. Mas eu tenho certeza que dos 100.000, tu vai lembrar porque eu tenho uma placa agora dessa desgraça. É mais ou menos assim, eu tô traduzindo pro português, tá, cara? É, your fans may have found... Deixa eu ver o que mais. Mesmo ele se inscrevendo, ele não deixava like, ele tá falando aqui. Porque o pessoal não deixa like, não se inscreve, não segue a gente no Instagram, ele falou aqui. É tudo um monte de corno. Gente, tá aqui, hein? Vou mandar, eu mandar fazer um quadro desse, vem aqui, vou... Gente, olha como é que ela vem na caixinha aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Gente, o que vocês estão vendo no YouTube aí no canal aqui, a gente tá vendo em live, tá, não tem pouco espaço aqui, ó, olha. Que legal, cara. Depois vocês enxergam o nome, certo? É fininha, né, mano? Olha, tem um aqui. Tem outro aqui, um, 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 não tem nada aqui de... Só um papelzinho, mostra aqui a de 100, a de 1 milhão e a de 10 milhões, né? Tem uns dois pinguelos aqui de topo legal. Ó, ó, vou dar um espinguelinho. Bora lá. Nossa senhora. Caraca, achei que tá cheio. É um espelho, cara. É um espelho, cara. Que desgraça. É um espelho, viado. Que isso, cara. É realmente... É um espelho, família, ó. Vocês vão se ver, ó. Olha lá, livezinha, ó. Olha o microfone aí, ó. Cadê vocês? Olha vocês ali, ó. Ó, ó, ó. Olha, Vicão. Ó, ó, ó. Essa aqui é a tela secundária e essa aqui é a principal. Mano, que isso. A atrás é de veludo, cara. A atrás é de veludo, ó. É? É a de veludo. Pior que é mesmo. Cara, muito foda, cara. Muito foda. Não dá, não dá. A gente colocou o nome do canal normal, tá? Tem como você editar, colocar outras paradas. Mas tá aí, ó. Ó, pra vocês verem aí, ó. Muito bom, cara. Parabéns pro periódico por ter passado os 100 mil seguidores, cara. Muito foda, cara. Muito foda. Cara, é muito louco que a gente já tá com 200k, né? Então, tipo, quando a gente teve as primeiras... As primeiras ali respostas dizendo que não, a gente não ia ganhar a placa. Pô, foi muito triste, cara. E... A gente pegou a serra. Agora é só caçar um lugar pra pendurar ela, né? Isso aqui representa cada um de vocês, tá ligado? Então, muito obrigado. Tem galera aqui que é das antigas, tá ligado, mano? Tipo o Pedro aí, ó. Da época dos 2 mil inscritos, cara. E o cara tá até hoje. Sabe que os corre foi louco pra gente chegar até aqui, tá ligado? Então, pô, muito obrigado. Vocês que acompanham a gente direto aí. Era pra gente estar muito maior era, mas nós não tínhamos uma mulher gostosa. Com os peitos, choros. Não tem, infelizmente. Mas nós só temos isso, tá ligado, cara? Então, muito obrigado mesmo. Cada um de vocês que tá aqui acompanhando a gente, pô. Na moral. Pô, muito louco, cara. É realmente, é só uma parada simbólica, né? Mas que significa bastante, cara. Mas, pô, obrigadão mesmo a todo mundo. E quem tá na live aqui também. E você, ó, que não tá vendo na live? Cola na live, vagabundo. Sempre sonhei ter uma dessa, cara. Sempre sonhei ter uma dessa, cara. Sempre sonhei, tá ligado? Então, olha isso aqui na minha mão, mano. Não tamo rico nessa porra ainda. Não tamo. Pelo passado, peraí, peraí, peraí. Boa noite, família. Boa noite, Joel. Boa noite. Boa noite, Joel. Boa noite aí pra todo mundo no chat. Boa noite, senhor. Cara, vim aqui mesmo só parabenizar vocês aí. Que isso, cara? É parabéns por adquirir a placazinha aí. Tô tremendo. Tô tremendo mesmo. A gente sabe que é muito importante aí pra vocês. Cara, eu fico feliz, tá ligado? Obrigado. Acompanho vocês não faz tanto tempo, mas já acompanho vocês aí. A gente já trocou essa ideia aí. Vocês são... Vocês merecem, cara. Vocês merecem. Tamo junto. Tamo junto, na moral. Obrigadão, pô. De coração. Deixa eu enxugar aqui com um panique. De coração. Vendo se dá pra cortar, velho. Vendo se dá pra cortar. É prata, é prata, é prata. É prata! É prata! Do Brasil, tá ligado? É Graham. É. É. O que é isso?